Olá rapazes, aqui é a boiadeira, estão preparados para o P.E.T.O. Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota o pibela, chá pra caramba, bota o vermelho e busco pra não chegar As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota o pibela, chá pra caramba, bota o vermelho e busco pra deixar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar O atop dela acha pra caramba É o batom vermelho que os filhos cheia As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar O atop dela acha pra caramba É o batom vermelho que os filhos cheia E aí, o dois, o dois, o dois, o dois Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapá 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 É o dia Nós são embaçada Na galopada Se ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós são embaçada Na galopada Se ficar maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Cris, bitch Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah Yeah Se prepara E aí Godó Explode Funk? Tá lançando só pedrada E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal